Pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho. Algumas pessoas têm tido dificuldade em realizar a primeira compra de seu carimbo pela internet. Para comprar é bem simples. Você precisa apenas escolher o produto. No caso aqui, eu já deixei no kit de carimbo professor. E vai ter sempre em cada carimbo que sejam configurados algumas opções laterais. No caso aqui, é uma com o nome e outra com a escolha das seguras. Se fosse um outro tipo de carimbo automático, não ia pedir o número das seguras, porque a opção seria sua. Então você vai inserir aqui o nome, de acordo com a pedida, na linha. E aqui você vai colocar... Pode ser o número referente às figuras, tipo 1, 2, 3. E aí, aqui essa informação ficaria para mim disponível, onde eu ia saber o que você realmente quer no seu carimbo. Nesse campo, apesar de ser um campo pequenininho, ele comporta bastante texto. Então, na medida que você vai digitando, ele vai aparecendo aqui mais opções de linhas para você digitar e continuar digitando o seu texto. Então, se você quer fazer alguma alteração, você pode digitar fora, copiar e colar tudo aqui. Alteração de texto, alguma coisa que você queira mudar. E aí a gente vai ter essa informação para confeccionar o seu carimbo melhor, com mais detalhes. Então, como eu falei, você pode ir adicionando o carrinho. Então, se você vai comprar 5 kits, você pode fazer essa operação 5 vezes. A gente vai saber exatamente qual kit vai ter os números aqui e vai mandar certinho para você. Esses números aqui vão estar lá no nosso catálogo, junto com a figurinha. E você vai se informar, a gente vai saber referente à figura e ao texto, o que você quer. E se tiver alguma alteração, como eu falei, você faça essa descrição aqui. Uma coisa interessante é que se você levar até 5 kits aqui no mesmo pedido, o frete vai continuar o mesmo. Então, é uma opção aí de você pagar bem baratinho pelo frete. Junta com os colegas e compram juntos, vai ser bem baratinho o seu frete aí. Então, após ter feito isso, você vai adicionar o carrinho. E estando adicionado, como eu falei, duas opções aqui, cada um vai estar com uma configuração diferente. Aqui está com a mesma, porque eu não mudei e adicionei duas vezes o carrinho. Se você fez isso, você vem aqui, ó, e exclui uma das opções. Feito isso aqui, você vai finalizar colocando aqui. Eu vou simular aqui para a gente, Bahia. Coloquei aqui o CEP. E você vai nessa opção finalizar pedidos. É nessa parte que algumas pessoas têm tido dificuldade, porque aqui ele lhe pede o e-mail e a senha. E esse e-mail e senha aqui não é o seu e-mail e sua senha. Isso aqui é um e-mail e senha que você utilizou para cadastrar no site. Então, o e-mail vai ser realmente o e-mail que você já usa, né? E a senha vai ser uma senha nova. Só que você vai na opção de registrar uma conta. Se você está fazendo a compra pela primeira vez, é necessário que você registre a compra, para só depois de você registrar a compra, você poder finalizar o pedido. Então, eu vou aqui, ó, digitar o nome, digamos que seja Joana dos Santos. E aí, eu vou adiantar um pouco, porque eu não vou ficar digitando tudo isso aqui, né? E o que você vai fazer é preencher tudo aqui. Colocar o e-mail e escolher uma senha. Repetir a senha para confirmar. E aí, você vai colocando o seu CEP, endereço, tudo certinho. Lembrando que esse aqui vai ser para entrega. Então, é bom você prestar atenção para não errar. Pronto, após ter cadastrado, aí você vai poder realizar a compra direto aí no nosso site. Sempre que você for comprar, você já cadastrou, você vai utilizar aí nome. E vai utilizar aí a sua senha cadastrada. E após você ter cadastrado, você vai entrar aqui nessa tela. Então, você vai aqui, ó, faturar com esse endereço. Ele vai lhe pedir uma confirmação de entrega de endereço, caso você altere alguma coisa no seu endereço. O ideal é que você utilize sempre o mesmo endereço, para não se confundir. Aqui ele vai te pedir a modalidade de frete. Se você vai querer PAC ou SEDEX. Vamos botar aqui PAC. Então, aqui ele vai me dar um resumo do meu pedido. Você pode aqui verificar. E aqui ele me dá três opções. Se eu quero pagar aqui com o cartão direto pela loja. Se eu quero pagar com o PagSeguro e com o Playpal. E você vai escolher a melhor opção para você. E aí, você vai só ter que concordar aqui com os termos e condições, né? Aqui ele lhe pede se você quer receber informativos. É um opcional. Você coloca ou não, se você quiser isso aqui. Então, a gente vai aqui simular. Eu vou colocar a opção aqui de cartão. E vamos... Seguir. Pronto. Aqui agora você vai fazer... Eu acho que todo mundo já sabe. Colocar aqui o seu cartão. Digitar os seus dados, a quantidade de parcelas que você quer ir. E finalizar o seu pedido. Aqui você vai inserir as informações do seu cartão. Digitar a quantidade de parcelas. Finalizar o pedido. E logo depois vai receber a confirmação ou não do pagamento. Você poderia estar realizando aqui também, utilizando o PagSeguro. E você vai em finalizar o pedido. Ele vai lhe redirecionar aqui para o PagSeguro. Se você já tem uma conta no PagSeguro, você vai só colocar a sua senha. Mas caso você não tenha essa conta, você vai precisar cadastrar também no PagSeguro. Infelizmente. E aqui no PagSeguro, ele também vai lhe pedir o endereço. Você vai colocar aqui o complemento do seu endereço. Vou colocar aqui o número. Vou colocar aqui o número. Só para completar. E aqui nessa opção, ele está lhe dando o cartão. Mas você pode alterar para o boleto aqui. Você vai aqui em outra forma de pagamento. E escolhe entre boleto e cartão. O boleto você vai concluir. Gerar boleto. E o boleto foi gerado. E o boleto foi gerado.